Pelo terceiro dia consecutivo, o quadro epidemiológico nacional continua sem alterações, mantendo-se nos 24 casos positivos da Covid-19. De acordo com o secretário do Estado para a Saúde Pública, Franco Mofinda, que falava na habitual conferência de imprensa de atualização de dados sobre a pandemia, estão em processamento laboratorial 77 amostras. No trabalho do laboratório, 1.572 amostras foram processadas, sendo que neste momento estão em processamento 77 amostras. Os casos suspeitos passaram para 388, enquanto que os contactos estão a 696, que são contactos diretos ou até ocasionais. Continuamos com os 24 casos confirmados positivos, os 12 óbitos, os 6 recuperados, sendo que em seguimento clínico temos 16 pessoas com o Estado que se pode considerar estável. Para a prevenção e combate à Covid-19, Angola observa desde as 0 horas do dia 11 de abril um novo período de estado de emergência que deve vigorar até as 23 horas e 59 minutos do dia 25 de abril. Trata-se da prorrogação dos primeiros 15 dias do regime excepcional decretado pelo Presidente da República a 27 de março último. Na base da medida, segundo as autoridades nacionais, está o facto de se manterem os mesmos riscos de propagação da pandemia. Legenda Adriana Zanotto